Bem, pessoal, estamos fazendo aqui a pesagem, uma das maiores aqui da fazenda, né? Porque é uma quantidade de animais considerável, será uma quantidade de 350 animais. Pode fazer a liberação, Letra. E vamos fazer a liberação aqui para desocupar a marremanga. É bom ficar ali na frente ponteando, que ela vai querer vir de uma vez essa anubilhada. Liberando devagar. E pode ficar na porteira para fechar, viu? Mas fecha com cuidado para não machucar. Só ponteando aqui, ó. Isso. Vamos ajudar o pessoal a contar. Boa. 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 Ah 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 E aí pessoal Quantas cabeças vocês contaram aí Vamos deixar aqui Nesse piquete de fundo Amanhã vamos fazer o embarque 350 animais